E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vem trazer um site muito legal que te possibilita ganhar prêmios. Você acumula pontos e troca pelo prêmio que você quiser. Um desses prêmios é uma GoPro, uma câmera sensacional, uma GoPro HD Hero. E aqui no Brasil, se não me engano, custa no mínimo R$ 2.000. Então aqui nesse site você pode acumular pontos e trocar esses pontos por uma GoPro, por exemplo. Se você já conhece esse site, o Gokano, não tem problema, eu vou te passar algumas dicas bem legais que podem ser úteis para você ganhar pontos, para você conseguir os prêmios e assim vai. E para você que não conhece o site, eu vou explicar aqui rapidinho, não quero demorar muito. Então você vai entrar aqui no Gokano.com, o link está na descrição, e você vai criar uma conta. É bem tranquilo, coloca seu e-mail, seu nome, senha, blá blá blá. E depois você vai começar a ganhar pontos aqui dentro. Ele tem o GN e o VP. O VP é mais difícil de ganhar, porém com o VP você consegue trocar por um prêmio na hora. O GN você precisa esperar o re-stock, já vou falar sobre isso. Então você vem aqui em Invite e tem a principal forma de ganhar pontos. Na minha opinião é a melhor forma. Você pega o seu link, esse link aqui, e envia para os seus amigos. E cada pessoa que se cadastrar no Gokano com esse link, você ganha quantos pontos? Não me engano, acho que é dois pontos, algo desse estilo. Não estou lembrado, mas é uma quantidade assim, mais ou menos. Se você sabe exatamente a quantidade de pontos, comenta aí. Daí você vai comendo amigos, e essa é a forma mais fácil de ganhar pontos. Então você pode, por exemplo, fazer um vídeo sobre o Gokano, postar no seu Facebook, no seu canal do YouTube, ou compartilhar no WhatsApp. Ou você pode simplesmente convidar seus amigos no WhatsApp, em grupos do Facebook, no seu site, no seu blog. E assim você vai conseguindo cadastros e ganhando pontos. Então essa, para mim, é a forma mais fácil de ganhar Gn. Tem aqui as missões. Cada missão também te paga uma quantidade de Gn. Vocês fazem uma missão aqui. Em casa dessa missão aqui, eu pago um Gn. São missões diárias. Tem aqui também ofertas. Você baixa um aplicativo, baixa jogos, baixa várias coisas. E isso aqui te dão, né, VPs, tá? Como eu falei, com os VPs você troca por prêmios que você quiser na hora. Então tem aqui jogos, tem apps, como eu falei antes. Para Android, para iOS, para navegador e assim vai. E aqui tem a parte de ofertas e a loja, tá? Deixa eu ver aqui. Ofertas é a parte que a gente está agora, né? Então tem a parte da loja e prizes. E, por fim, tem games para você ganhar pontos. Se eu não me engano, com os games você ganha Gn. Exatamente. Então com os games da Gn, você ganha Gn. Enfim, então você acumulou VPs através aqui das ofertas. Então você vem aqui em loja, na store. Então tem aqui, get, get, eletrônicos, acessórios. Vem aqui, eletrônicos, por exemplo. Esperar carregar. E tem diversos acessórios e eletrônicos e assim vai que você pode pegar. Então, por exemplo, com 1.500, VP você pega um pendrive, tá? Com 2.300, você pega um pão de ouvido da Sony e assim vai. São poucos os itens aqui. E o bacana, como eu falei, você não precisa esperar restock no VP, tá? Você tem o VP, você vem aqui e troca pelo prêmio que você quiser. Simples assim. Vamos dizer que você conseguiu acumular uma boa quantidade de Gn. Então você vem aqui em prizes, nesse reconezinho aqui do presente. Então, eletrônicos, se você clicar em qualquer item, você vai ver que vai aparecer essa mensagem aqui, tá? O site tá meio lento hoje. Por exemplo, eu vou pegar a GoPro aqui. Vai aparecer uma mensagem dizendo que não tem estoque. Por quê? Porque nessa parte de Gn, eles trabalham com re-estoque. Então, uma vez por mês, ou duas, na verdade é duas, mas tem um re-estoque maior que é uma vez por mês só. Eles colocam no estoque várias GoPro, vários iPhones, vários iPads. E daí você tem a oportunidade de pegar um desses itens, tá? Então a primeira dica eu vou dizer pra vocês é convidar amigos, tá? Essa é a forma mais fácil de ganhar pontos. Se você ficar só ali nas ofertas ou nas omissões, vai demorar muito. Então você tem que convidar amigos. E pra você conseguir o seu prêmio, você tem que comprar o aviso de quando que vai ocorrer o re-estoque. Se você não comprar o aviso, fica muito difícil saber exatamente quando que vai acontecer o re-estoque. Ou você pode correr atrás de amigos que sabem quando que vai acontecer. Ou de páginas no Facebook, enfim. Pessoas que divulgam isso e falam quando que vai ter o re-estoque, tá? Então é interessante você saber exatamente quando vai ter o re-estoque. Sabendo quando vai ter o re-estoque, você entra aqui na página, escolhe o produto que você quer e aguarda entrar o re-estoque. Assim que entrou o re-estoque, você já clica no produto e já aparente o formulário. Tem que ser assim em questão de segundos. Se você demorar muito, acabou o re-estoque, tá? Acaba muito rápido mesmo. Então você tem que ser muito, muito rápido. No caso a GoPro, são 550GN, tá? Não são tantos pontos assim. Se você começar a convidar alguns amigos, a gente já tem aí a quantidade suficiente de GN pra pegar a GoPro. Se você quiser, por exemplo, uma outra de 60 são quase 1000GN. A iPad Air 2, 2000. A iPhone 6, 2500GN. Aí tem prêmios mais baratos, né? Como a HD externa, que é a 250. Tem aqui mouses, fones de ouvidos. Lembrando que são coisas de marca, coisas de marcas bacanas, tá bom? Então é isso. Esse é o Gokano ou Gokano. Vou deixar o link do site aí na descrição, mas é só assinar Gokano.com, se cadastrar e começar a usar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O que é o Gokano? Legenda Adriana Zanotto